Quem realmente são os agricultores familiares? Esse é o assunto de hoje no Caminhando com o Produtor com Zé Silva. Joia Sementes oferece Caminhando com o Produtor Rural Meus amigos e minhas amigas, no Caminhando com o Produtor de hoje, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a agricultura familiar. E nem sempre a gente tem o cuidado de explicar um pouco mais quem são os agricultores familiares, seu perfil e as características que os identificam. Isso pode fazer falta ao entendimento de quem nos assiste, principalmente ao amigo telespectador, que é uma pessoa que sempre viveu na cidade, longe do dia a dia do meio rural. Mas vamos então falar sobre os agricultores familiares do nosso país, conhecê-los um pouco melhor. Bem, alguns requisitos precisam ser atendidos para a identificação do agricultor familiar. Sua propriedade, por exemplo, não pode ser maior que quatro módulos fiscais. Isso significa, em média, uma área de cerca de 250 hectares, porque varia de estado para estado, e até de região para região, como é o caso de Minas Gerais. O sistema de trabalho na agricultura familiar tem de ser comum de obra predominantemente da própria família. E pelo menos 80% de sua renda familiar tem de ser gerada com atividade agrícola. Uma informação importante, cerca de 70% dos alimentos que os brasileiros consomem vem da agricultura familiar. Então, estamos falando de um setor estratégico para a nossa qualidade de vida e também para o nosso bem-estar. E por que foi um avanço o Brasil valorizar a agricultura familiar nos últimos tempos? Por isso, possibilitou nos últimos 20 anos a criação e implementação de políticas públicas focadas para o setor, portanto, com resultados expressivos para todo o país. Essas políticas públicas, no caso do crédito rural, legislações diferenciadas, como, por exemplo, assistência técnica, seguro rural, começaram de uma maneira bem mais planejada com a criação de um ministério exclusivo para a agricultura familiar, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem o privilégio de ter dois ministérios, cada um com um papel bem definido e importante, que são os Ministérios da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na esteira dessa estrutura vieram outras políticas públicas, como o crédito rural Pronaf, que, aliás, para essa safra, são 16 bilhões de reais para a agricultura familiar. Temos também, no Brasil, cerca de 4,8 milhões de agricultores familiares. E o grande desafio é universalizar essas políticas de apoio ao seu desenvolvimento, como a assistência técnica e a extensão rural. Mas o maior desafio é levar para a agricultura familiar as políticas de infraestruturas sociais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. São os chamados direitos de cidadania, que a maioria das pessoas que vivem nas cidades já conquistou, como a telefonia, estradas adequadas, programas de habitação, de saneamento, educação e saúde de qualidade, locais para a prática de esportes e lazer. Esses são alguns desses direitos que a imensa maioria de quem vive no campo ainda não tem. Nós precisamos avançar, nós sabemos disso, e muito, principalmente no atendimento às famílias rurais. O Brasil tem uma dívida social histórica com o campo. E resgatar essa dívida é um dos grandes desafios do nosso país, especialmente nessa nova era da comunicação, da informação, nesse início do século XXI. Portanto, eu convido a todos vocês da cidade, do campo, a participar conosco, participar do Caminhando com o Produtor Rural, acessando redeagromais.com.br ou zesilva.com.br. Ou então fale conosco pelos e-mails, caminhandoredeagromais.com.br ou caminhando arroba zesilva.com.br. Um abraço a todos e vamos juntos! Caminhando com o Produtor Rural Caminhando com o Produtor Rural